Muito boa tarde a todos, iniciando mais um programa Entrevidas aqui pela Rádio Mundial com essa lindíssima canção chamada Canteiros, na voz de Fagner, obviamente. E é uma composição, baseado numa composição, num poema de Cecília Meirelles, Canteiros. E eu quero justamente hoje, trouxe aqui uma surpresa, já falo sobre isso, mas essa canção vem hoje inspirar o programa Entrevidas para falar um pouco sobre as perdas, como lidar com as perdas em nossas vidas ou o que elas realmente significam. Eu costumo dizer sempre que nada se perde de fato quando se tem um grau de evolução maior, um grau de consciência maior, pois tudo que se perde é o fim de um ciclo necessário dentro das escolhas pessoais. E sempre abre espaço para o preenchimento. Novas pessoas entram em nossas vidas, novas situações, aprendizados, não é? Tudo de novo pode entrar na tua vida quando você encara a perda de um modo saudável. É possível isso? Sim, é possível isso. É possível encarar a perda de um modo saudável. Não é possível deixar de ficarmos tristes, né? Eu costumo sempre dizer que a tristeza faz parte do processo de compreensão, de tomada de consciência do fim dos ciclos, não é? E a canção lindamente fala sobre isso, justamente sobre esse final de ciclo, uma pessoa acho que em conflito, né? O protagonista dessa canção é uma pessoa em conflito, que se sente muito triste, muito nostálgico. Eu até diria, né, pegando um pouco um tema que de vez em quando eu abordo aqui, existem pessoas que se sentem estrangeiros dentro da própria família, né? E por mais que conquistem o mundo aos olhos da sociedade bem-sucedidas e ganhem dinheiro e tenham uma família bonita, são pessoas que por dentro estão se sentindo desajustadas, né? E a tristeza, a melancolia, se a pessoa não tomar cuidado, vai corroendo, né? Vai matando aos pouquinhos, né? Vai adoecendo a pessoa. E eu acho que essa canção é aquele momento de... é o grito da alma, né? Dizendo, olha, eu quero me libertar disso, chega de viver nessa tristeza tão constante. E diz assim a letra da canção, né? Quando penso, vou me ater um pouquinho a letra aqui, eu já falo da surpresa, que é uma convidada especialíssima que está do meu lado aqui. Estou fazendo suspense agora para te apresentar. Mas já falo porque foi ela que escolheu a música, e ela vai já contar o porquê que ela escolheu a música, me ajudando a produzir o programa Entrevidas de hoje. Mas diz assim a letra da canção, quando penso em você, fecho os olhos de saudade, tenho tido muita coisa, menos a felicidade. A música já começa a dizer isso, né? Uma pessoa que tem tudo, como eu disse, que a sociedade procura materialmente, e quando eu falo materialmente, eu incluo a família, viu? Porque é o ter, o ter uma mulher, o ter um marido, o ter filhos. Gente, você não é, nem o teu filho é você. Se você não se fizer feliz, né? Não adianta, por mais que a gente deseje a felicidade de um filho, você não vai se realizar por ele o tempo todo. Você pode ter alguns momentos que você se sinta feliz por ele, por ela, pelos seus filhos, mas não é isso que vai te auto-realizar como um ser em evolução nessa vida. Mas eu vou continuar lendo a música com a participação da Paula Arnoso. Oi, Paula. Tudo bom? Oi, Marcelo. Oi, gente. A Paula é minha aluna, né? Pertence lá ao grupo também de voluntários da fraternidade da associação O Caminho dos Essênios, né? Trabalho assistencial. E a Paula fez um... Teve uma atitude esse ano em função de um momento muito difícil que ela teve da perda do pai, de um modo muito rápido, muito abrupto, né? Ela vai contar um pouquinho dessa história. Ela teve uma postura inédita, assim, e inspiradora para milhares de pessoas, né? Tem sido notícia, inclusive, na televisão, na internet. Falei que orgulho que eu estou da minha aluna. E a Paula veio contar um pouquinho agora. Agora que as coisas acalmaram, Paula, que você está muito requisitada, né? Não. Então eu falei, na hora que as coisas acalmaram, eu vou chamar a Paulinha para participar do programa e contar um pouco dessa história, né? Fico muito feliz pelo convite, Marcelo. Realmente, para mim, é um prazer imenso estar aqui. Obrigada. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui por vários motivos, né? Pela pessoa que você é, que você irradia uma pureza de sentimentos, uma alegria, uma espontaneidade muito grande. Pela superação que você vivenciou esse ano, né? Paula está com 23 anos? Isso. 23 anos, né? Sua formação é? Jornalismo. Jornalismo, né? E a Paula vem participando dos trabalhos lá no Entrevidas, no Caminho dos Essênios, mas em janeiro desse ano aconteceu uma situação difícil na tua vida. E eu queria que você começasse a contar um pouquinho essa história para o pessoal entender a relação com a letra, com tudo que a gente vai conversar, que eu acho que vai ser um programa bem especial que a gente vai ter hoje. E aí, Paulinha, o que aconteceu em janeiro desse ano? Então, gente, na verdade foi muito difícil, porque o meu pai, ano passado, ele não tinha nenhum sinal, assim, grave de qualquer tipo de doença. Aí, em dezembro ele começou a emagrecer, assim, extremamente rápido, e em janeiro a gente fez alguns exames e descobrimos que ele estava com câncer de intestino. Certo. Dali, daquele diagnóstico, em 20 dias meu pai faleceu. Então, foram 20 dias no hospital, sabe, você, sem a oportunidade de lutar por aquela doença que surgiu muito rápido e levou ele muito rápido. É, totalmente um choque, né, para a família toda. E acho que, para você, como é que você lidou com isso? E como sua família lidou? Você tem irmãos, não é? Tenho um irmão, né, e a minha mãe. Meus pais já estavam separados, mas eles ainda têm um carinho muito grande um pelo outro. Então, foi muito difícil para a família inteira, um choque muito grande. É, seu pai chama-se Emanuel, não é? Isso, Emanuel. É, apelido Manu. Apelido Manu. Agora, acho que muita gente já está sabendo do que a gente está falando, né? Ah, mais ou menos. Daqui a pouco a gente explica direitinho. Verdade, porque esse nome Manu foi, nossa, o pai da Paula ficou muito famoso esse ano, né? Ficou. Porque lá no astral ele está com muito, está sendo requisitado. Não é só você, não, ele está sendo requisitado em várias dimensões para dar entrevista, porque ele está famoso no astral também. Mas, Paulinha, e aí? Seu pai era um homem, assim, que se isolava um tanto, né? Assim, pacato, digamos assim. Então, Marcelo, é, o meu pai... Ele tem vivido assim ultimamente? É, o meu pai, assim, ele veio de um homem, assim, de uma infância muito pobre, então, para ele, tudo o que ele conquistava era muito difícil, era com muito trabalho, com muito suor, e para ele, então, era importantíssimo guardar o dinheiro para ter uma segurança na vida, para ter uma velhice tranquila, sem surpresas, e, então, ele prezava muito essa segurança, então, planejar tudo direitinho, não se arriscar, só que, de certa forma, ele acabou perdendo a vida. Entristecendo, né? Entristecendo. Eu acho que esses versos aqui, da música... Vamos contar, então, o porquê da música? Vamos, vamos. A música, você falou que seu pai tocava no violão, é isso? Meu pai tocava no violão, e é a música que eu mais gostava de ouvir, incrivelmente. Quando ele faleceu, eu prestei atenção na letra dessa música, e, para mim, se encaixou completamente com o que eu senti no momento, com o que ele representava para mim naquele momento, então, acho que essa música, para mim, é a que melhor representa essa minha história, de mim e do meu pai. É, o verso que eu estava lendo aqui agora há pouco, segue dizendo assim, né? Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até manhã cedo, claro, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa para correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. A gente quer chorar junto com essa música, né? Ah, eu já estou chorando já, Marcelo. E eu acho que nós estamos acoplados aqui, a Polly está junto também aqui na mesa, no estúdio, então a gente fica emocionados por vários motivos, né? A música é lindíssima, a história sua é muito tocante, muito verdadeira, e eu tenho certeza, espero que toque o coração de todas as famílias, porque quem não passou um dia passa por isso, e saber tirar de letra, digamos assim, saber lidar com as perdas, com os rompimentos de uma maneira nobre, profunda, com sentimentos elevados, é o grande desafio da vida e o grande aprendizado da vida. E essa parte da música que eu li agora, que como eu disse, faz parte de um poema da Cecília Meirelles, né? Você sabia disso? Não, não sabia. É, faz parte de um poema da Cecília Meirelles, chamado Marcha, e lindíssimo. E assim, e na verdade, o que o Fagner transmite aqui, o que a Cecília Meirelles transmite aqui, eu acho que, pelo que eu sinto, eu faço uma leitura energética geralmente boa, né? Eu não conheci teu pai pessoalmente, mas eu vejo o vídeo que você colocou, as fotos dele, e eu sinto isso dele quando você fala sobre ele também, né? O Manu, eu sinto que ele foi essa pessoa, assim, como você disse, batalhador, dedicadíssimo ao trabalho, o trabalho é questão de honra, né? Exato. Mas também se anulou de uma certa maneira, se entristeceu, né? O medo de se arriscar, né? Exatamente. O medo dos riscos, né? Eu acho que um dos medos dele, pelo que você sempre nos conta, você vem contando aí através dessa história, era o medo, inclusive, de andar de avião, né? Morria de medo, tinha pavor de avião. E aí teve um período em 2012 que você morou fora do Brasil. Isso, eu morei em Londres em 2012, e minha mãe foi me visitar com uma tia minha, e meu pai morria de saudade de mim, e não tinha coragem de entrar num avião pra me visitar. Ele não foi, e ele nunca ia pra nenhuma viagem que precisava de avião. Ele foi pro Nordeste visitar a família, e foi de ônibus três dias. Olha isso, gente. Então, é isso mesmo, né? A pessoa vive uma vida inteira, são tantos medos acumulados, a pessoa vai desenvolvendo fobias, né? Vai desenvolvendo o medo de se arriscar. O medo, não sei até que ponto, pra ele também, o condicionamento com a questão financeira também, né? De falar, eu não posso gastar com o que é supérfluo. A visão do supérfluo, né? Como se fosse supérfluo, é a vida, né? Mas as pessoas acham, às vezes, a geração dele, acho que a cabeça dele era assim, casa, habitação, roupa, comida, isso é importante, né? O restante a gente pode ir adiando eternamente. Exatamente. Não é? E aí, vai se isolando, vai se entristecendo, né? Como seu pai, vai guardando rancores, né? E o câncer é o rancor, né? Não resolvido, aquilo que não se perdoou dos outros e aquilo que a pessoa não se perdoou, né? E aí, quando viu, a coisa foi muito rápida, né, Paula? Esse ano, né? Mas a canção, ela mostra uma tomada de consciência. E nessa tomada de consciência, vou conversando com você e lendo a canção do Fagner, né? A sua canção e do seu pai. E aí, a canção diz assim, é engraçado, né? A canção começa mostrando uma tristeza profunda, de alma mesmo, de solidão. Nada faz feliz, até a pessoa perceber o valor da vida. E aí, ele diz assim, e eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida. Pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Né? Então, mostra assim, acorda, acorda que a vida passa. E eu acho que quando você olha alguém que você ama, como no caso do teu pai, aconteceu algo parecido comigo em 2007. Meu pai, descobrimos um tumor, né? Cerebral, e em três meses ele faleceu. Então, eu senti muito o que você sentiu esse ano. De falar como é que em tão pouco tempo você pode ver uma pessoa que você ama desaparecer desse mundo, né? E aí, a reflexão, como sempre eu ensino, eu procurei também absorver isso e aprender, né? Que acho que é como você fez. É olhar e falar assim, puxa, uma coisa ele deixa de lição, né? Porque ele era também esse homem, como o seu pai, trabalhador, dedicado, mas nunca se sentindo verdadeiramente merecedor, né? De se fazer feliz, de, poxa, e visitar a filha, pegar um avião, né? Exatamente. Você estava onde? Estava em Londres. Em Londres, né? Ia até Londres, aqui do lado. Aqui, pertinho. E aí, hoje em dia é, né? Até que é, né? Mas... E aí, eu lembro que o que me trazia, o que me trouxe de bom, porque de tudo a gente tem que saber extrair o bom, é a sensação de que, olha, olha a grande lição que o meu pai deixou até quando desencarnou. Aproveita a vida, observa que o tempo passa, né? Ele tinha 76 anos, seu pai tinha que idade agora? 63. Muito novo. Muito novo. Muito novo, né? E como a pessoa pode se autodestruir numa velocidade tão grande, exatamente porque olha o mundo e não quer mais estar aqui. Mas porque não teve sabedoria, não porque o mundo não seja bom pra eles, né? E aí, eu acho que essa estrofe da canção, quando diz, que até o Fagner, ele dá um ênfase assim, quando ele fala, eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Acho que todos nós precisamos passar por isso e tomar essa consciência, né? É, eu acho, inclusive, Marcelo, quando, acho que quando alguém muito especial morre, a gente, parece que a gente tá, que é a única dor do mundo, que você é a única pessoa que tá sentindo aquela dor no mundo inteiro. E é um sentimento muito difícil, porque, por exemplo, pra mim, eu não tinha um lugar que me fazia bem. Eu não queria estar na minha casa, no meu trabalho, não queria estar no Entrevidas, no seu espaço, que me fazia muito bem, no caminho dos essênios. Eu me sentia mal em qualquer lugar que eu estivesse. Deslocada, né? Deslocada, como se faltasse mesmo muitos pedaços de mim, porque aquela pessoa, ela faz parte da sua vida em tantos momentos, que então você, todo dia você lembra dela, no café da manhã, que a pessoa não tá, ou na carona, que a pessoa não te dá, em vários momentos. Então, é realmente um sentimento de perda, de deslocamento, como você disse, muito grande. A gente não sabe pra onde vai, pra direita, pra esquerda, se fica, se dorme, se fica acordado. É muito difícil. E como que você preencheu esse vazio, que eu acho que é a grande sacada, né? Que foi pra você, acho que até terapêutico, né? Mas, assim, o que você aprontou, Paula? Você fez um vídeo lindíssimo, a Paula fez um vídeo junto de uma amiga, né? Que auxiliou muito você, a Larissa. A Larissa Zanatta. Larissa Zanatta, que ajudou muito a Paula, pra poder realizar em duas semanas um vídeo, participar de um concurso internacional, né? Com uma ideia fabulosa. Então, conta pra gente o que foi isso. Então, gente, na verdade, eu me formei em jornalismo, eu sempre gostei dessa parte de documentários, mas acabei indo pra um outro lado na minha vida, trabalho com marketing. A minha amiga Larissa, ela me mandou uma ideia de um concurso que tava tendo sobre vídeos inspiradores. Certo. Então, eram vídeos de três minutos curtos com uma mensagem inspiradora. E depois de uma semana que meu pai tinha falecido, eu resolvi contar a nossa história, porque como a gente tava conversando, meu pai era muito medroso, mas, ao mesmo tempo, ele era muito sonhador. E aí você instigava ele a querer sonhar, em superar os limites dele, pelo que eu sinto, não é? É, eu instigava ele, na verdade, a tornar os sonhos realidade, porque eu acho que ele distanciava muito os sonhos da realidade, como acho que muitas pessoas fazem, né? Põe o sonho muito distante de você, como se fosse quase inalcançável. E meu pai era assim. Então, ele assistia pela TV, vamos supor, ele via safaris na África, ele via os pinguins no Alasca, E ele queria estar lá. Ele queria estar lá, mas para ele era impossível ele chegar lá. Era um sonho inalcançável, realmente. Não necessariamente por questão financeira. Não. Isso que é importante colocar, era por medo mesmo e não merecimento, né? É, acho que não merecimento, com certeza. E aí surgiu o projeto, Manu. Surgiu o projeto, o Manus Project, quem quiser procurar no Facebook, surgiu o Manus Project, eu fiz até em inglês, as pessoas me perguntam, porque, vocês vão saber por quê, porque a gente tinha uma lista de cerca de 22 lugares no mundo inteiro que meu pai queria conhecer. Tipo? Madagascar, tinha o Egito, tinha Luxemburgo, Singapura, aqui no Brasil tinha Fernando de Noronha e Amazônia, tinha muitos lugares. Só não incluía a Lua, né? Só não incluía a Lua. O mundo inteiro, né? O mundo inteiro, na Ásia, em todos os lugares. E aí, eu decidi, com a minha amiga Larissa, procurar pessoas que estivessem nesses lugares em apenas uma semana e pedir para essas pessoas que me mandassem um vídeo do celular ou de uma câmera de bolso mesmo, falando, estou aqui, Manu, na sua própria língua. Porque assim a gente fez um check-in de todos os lugares dessa lista. Então, como se ele tivesse viajado mesmo. E ficou lindíssimo, né? A gente vai falar mais sobre isso, hoje, programa de uma hora. E até a gente deixar muito claro, assim, que estamos emocionados, não só você, né? Eu também. Ai, eu estou muito, gente. Porque eu sei que é uma forma de compartilhar com vocês. É importante até falar, não há nenhum intuito nessa entrevista comercial. Não há nenhum, né? Quer dizer, a Paulinha está vindo aqui com coração, feliz mesmo, para transmitir o que ela realizou. E emocionada, ela veio me mostrando depois do intervalo. Você até lê um dos depoimentos que você recebeu. Sim, eu vou ler, eu vou ler. Tem alguns maravilhosos, né? De pessoas no mundo inteiro que se deixaram tocar pela tua ideia, né? E o que você falou agora, Marcela, é muito importante, sobre não ter nenhum fundo comercial. E eu acho que isso foi o que cativou mais as pessoas. Porque eu senti muito, pela resposta que eu tive das pessoas, uma carência de verdade e de amor. As pessoas procuram isso. E você não vê na TV, na rádio. Hoje em dia é muito difícil. O que você faz aqui, por exemplo, é muito bonito por causa disso. Você passa a verdade e amor. E as pessoas ficaram impressionadas mesmo de eu ter feito uma coisa que eu não queria nada em troca. Então foi... Que pode até se transformar em projetos, outros projetos profissionais. Mas isso em si, nesse momento, é totalmente coração, né? E as pessoas precisam muito disso, como você falou. E eu acho legal destacar isso, porque eu sei que as pessoas estão tão acostumadas, que elas estão ouvindo a gente interessadíssimas e falam assim, tá bom, o que essa moça vai vender? Nada. Ela não está vendendo, ela está doando amor, doando coração aqui, né? Então é assim, eu só estou mostrando um pouquinho desse grande diferencial e o porquê que eu te trouxe. Viu, Paulinha? É isso. Estou muito emocionada, gente. Marcelo, para mim, é sensacional. Obrigada, Marcelo. Querida. Mas é isso, gente. Eu fico muito feliz de ver e fico orgulhoso, como eu falei, porque eu vejo assim, a forma como você transmutou a situação. É uma transmutação. É pegar a dor da perda que existiu, você chorou muito, você se entristeceu muito e precisa mesmo, como eu disse no começo do programa, o choro é o fim de um ciclo, ele precisa acontecer, mas não deixou de transformar aquilo em algo bonito e se deixar contagiar pelo sorriso das pessoas, né? E a gente vai falar muito mais sobre isso. Eu quero só, antes do intervalo, gente, dizer a todos vocês, fazer alguns convites especiais aqui, as atividades do nosso espaço, do Entrevidas, né? Para esse mês de maio agora. Daqui a pouquinho a gente continua conversando com a Paula logo depois do intervalo. Quero só dizer a vocês assim, quem quiser promover uma grande reforma de vida, né? Estiver realmente nesse ponto de falar, olha, eu quero transformar essas perdas em crescimento. Um caminho legal, um caminho terapêutico que eu tenho há muitos anos, há 25 anos, é um curso que eu chamo em título de Prosperidade e Reciclagem de Vida, né? É um grande primeiro passo, é bacana. É uma forma de você olhar a tua vida em vários setores e buscar uma reprogramação e evitar o eterno adiamento, que é uma coisa que a gente está conversando muito hoje, esse adiamento eterno dos sonhos, né? Ah, um dia eu faço isso. As pessoas são engraçadas, né? Porque é algo que eu digo sempre, mesmo como espiritualista, mas um espiritualista, que eu falo para as pessoas, a grande espiritualidade tem que te engajar na vida e não te... e não gerar uma fuga da vida, né? Inclusive a espiritualidade. Por quê? Porque tem pessoas que falam, não, eu sou eterno e esse mundo é uma ilusão. Então eu vou começar agora a me dedicar só ao espírito. Ô gente, mas a vida carnal, ela é o exercício do relacionamento com as pessoas, é a experimentação do amor, o amor ao trabalho, o amor à família, o amor ao ideal, ao esporte que você curte fazer, o amor ao dia a dia, né? Então por isso que eu falo para vocês, ser um grande espiritualista é ser um espírito vivo no teu cotidiano. Então é pegar teu dia a dia e transformar ele em algo prazeroso, se não for assim, realmente, você está num bom caminho para desencarnar, porque você não está vivendo a essência da vida e injetando energia na vida, né? E da minha parte, do trabalho que eu realizo, eu convido vocês para o dia 20 agora. Dia 20, eu vou estar começando um curso de prosperidade e reciclagem de vida, mais uma turma, vai ser às terças-feiras à noite, às 20 horas no Espaço Entrevidas, né? E aí se vocês quiserem estar participando, conhecendo esse trabalho, tem duas formas, entra lá no meu site, que é o entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, vai lá no link Produtos e Atividades, dá para se matricular pelo site, ou dá uma ligadinha no Espaço Entrevidas, 011-3868-4624-3868-4624, ok? Bom, chegou o momento do intervalo, né? Vamos passar para o intervalo e daqui a pouquinho retornamos com o Programa Entrevidas. Eu e meu pai Manu tínhamos uma lista de lugares em todo o mundo que um dia iríamos juntos. Ele sempre teve medo de arriscar-se em uma grande aventura e nossa lista ficou apenas na gaveta. Em menos de um mês, um câncer o levou de nós, mas em apenas uma semana, o nosso sonho pode ser realizado com a ajuda de muitas pessoas. Meu nome é Joe, eu estou em Guizu, na China. Eu estou aqui, Manu. Manu, eu estou aqui, em Cape Town. Estou aqui, Manu! Oi, Manu, eu estou em Mammoth Hot Springs em Yellowstone National Park. Manu, estamos aqui! Você está aqui? Está aqui. Manu, eu estou aqui, Manu! Estou aqui, Manu. Manu. E aí, Manu, eu estou aqui, Manu. Eu estou aqui, Manu. Estou aqui, Manu. China. Estou aqui, Manu. Manu, estou aqui no Xemune. Estou aqui, Manu. Estamos aqui, Manu! Eu estou aqui, Manu! Aida, Manu! Eu estou aqui, Manu! Estou aqui, Manu! Aida, Manu! Aida, Manu! Aida, Manu! Aida, Manu! Aida, Manu! Aida, Manu! I hope these videos make you happy. Aida, Manu! Aida, Manu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim, esse vídeo, como vocês ouviram o áudio de pessoas no mundo todo, enquanto vocês ouviam esse áudio, a Paula falava dos países, né? Então, em China, que países mais você ouviu? China, Madagascar, na Rússia, Israel, Brasil, né? Chile, muitos, muitos, muitos. E a ideia era assim, né? A ideia era fazer, ver se eu compreendi bem, né? Aí você fala, você complementa, a ideia era fazer com que, é mostrar que o sonho nunca é tardio, né? Que mesmo teu pai, em vida, tendo tomado toda a consciência que precisava, ele deixa uma herança. E onde ele está, ele está enxergando isso e essa consciência ele já tomou espiritualmente. E eu tenho certeza, eu falei para a Paulinha, que ele vai estar fazendo um tour agora, né? Para os 18 países ou lugares que vocês queriam estar, né? Com certeza, porque essas pessoas, com tanto carinho, no mundo inteiro, né? Dizem, ó, Manu, estou aqui. I'm here, Manu. I'm here, Manu. Tô aqui na Rádio Mundial. Você não veio, mas eu tô aqui. Tô fazendo minha parte, tá? Aqui também para o Manu. Então, na verdade, assim, é isso. É mostrar como que o sentimento de realização, né? De um sonho coletivo tem tantos significados isso. É o sonho, é a força da união, é do amor, não é? É a tua postura como filha perdoando possíveis ausências ou desavenças, porque existem, né? Com os nossos pais. Mas não era tudo perfeito, não é porque você tem esse amor todo por ele e ele por você que necessariamente a vida inteira tudo ocorreu da melhor maneira possível, né? Não, não. Certeza não. Então é legal falar isso também. Claro. Você não tá realizando essa homenagem a ele só porque ele foi um pai perfeito, mas porque ele foi um pai amoroso na sua imperfeição. Exatamente, Marcelo. Tanto que ele não, ele se recusou a fazer a viagem. Ele não, não, isso tem que ser estruturado. Não é assim, Paula, não é agora. A gente tem que planejar isso com mais segurança. E o pai, pelo amor de Deus, você trabalhou a sua vida inteira. Tá na hora de aproveitar um pouco. Vamos, vamos. A gente divide em 20 vezes. Vamos fazer uma viagem. E ele não se animou, né? Quem sabe agora ele não tá vendo isso. Agora com certeza. Tá fazendo viagem astral, mas tá. De qualquer maneira tá viajando, né? E com ele, acho que ele não imaginava que ele ia levar milhares de pessoas junto nessa viagem. Nossa. Não quis fazer a viagem na época só com você. Olha aí. Agora teve que fazer... O mundo todo. O mundo todo junto, né? E hoje, especialmente, conduzindo todo o pessoal aqui que acompanha o programa Entrevidas, né? Nessa viagem que é um sonho de realização e um despertar, né? Foco de novo nessa estrofe da canção em que o Fagner, né? Porque vocês ouviram aqui um pedacinho, depois do áudio do vídeo, vocês viram um pedacinho, ouviram um pedacinho da música Canteiros, de Fagner, baseada num poema de Cecília Meirelles, chamado Marcha, né? Que até você não sabia, né? Não, não sabia. Trouxe pra... Lindo poema. Quem puder ler. Lindo, lindo, lindo. E ele diz assim, olha, e eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Vê se não é você que tem que dizer isso agora, gente, pro teu coração. E eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Então, acho que é bem isso mesmo. Vamos viver a vida, né? Vamos errar. Dá cabeçada, se necessário for, a gente corrige e vai atrás da felicidade. O que não pode é parar no tempo e nutrir a amargura e adoecer por causa disso. Então, Manu nem sabia que ele ia protagonizar um projeto social, praticamente, né? Que tá envolvendo através de você. E a mensagem final do vídeo é viva a sua lista, né, Marcelo? Porque o meu pai, assim, como eu acho muitas pessoas, então põe os seus sonhos numa lista. E você deixa aquela lista lá e não executa aquela lista. Então, ela fica mesmo distante de você. Fala, esses são os meus sonhos. E eu sempre falo, né, no projeto, na minha página do projeto, que o certo seria você não ter uma lista. Você coloca um item e depois que você realizar aquilo, você põe outra, outra meta na sua vida. Porque você colocar um monte de meta e ficar sempre ali admirando aquilo, não é vida. É, só assistindo a vida, né? Exato. Tem que participar dela, né? Ai, com certeza. E, gente, eu vou abrir o telefone hoje também. Quem quiser fazer perguntas, pra mim, pra Paula, quem quiser participar um pouco desse, da proposta do programa Entrevidas de hoje, já, já, eu abro o telefone pra participação de vocês. Primeiro só, aproveita, fala o site do projeto. Tá. O link, né? É no Facebook. Vocês podem ir em Manus Project. A Brasileirando, Manus, em plural, Project. Tá. E assim, de qualquer maneira, eu vou, daqui a pouco, colocar o programa de agora na internet, como faço diariamente no meu Facebook, na fanpage, no perfil público. É só entrar em Facebook, barra Marcelo Cotrim. Marcelo com dois L's, Cotrim com um M no final de Mundial. E lá eu vou publicar o programa de agora e vou publicar o teu link, né? Do Face, do projeto, tá? Perfeito. Então, o pessoal também tem um caminho, se tiver alguma dificuldade de acessar diretamente, vá no meu Face, é Facebook, barra Marcelo Cotrim. Eu vou deixar o programa lá pra vocês ouvirem. Tenho certeza que vai se espalhar mais ainda essa luz que você tá irradiando, né? De amparo, de amor. E é um amparo forte, hein? Que materializou, né? É, tem uma história aí. É, naqueles últimos dias que ele tava hospitalizado, foi feito um trabalho na casa dele espiritual pra procurar ajudar, afastar. Porque uma pessoa muito doente, que não tinha um preparo espiritual maior, acaba atraindo muitas vezes obsessão, né? E foi feito um trabalho pra ajudar naquele momento, quem sabe ainda recuperá-lo, não se sabia, né, o que aconteceria. E aconteceu uma coisa surpreendente, não foi, Paula? Foi, aconteceu. Porque meu pai morava sozinho, né? Na casa que a gente morava antes a família inteira. E a gente mudou pra um apartamento que era alguns quarteirões de distância. Então, do meu apartamento, da janela do meu apartamento, eu vi a casa dele. E foi muito engraçado que no dia que ele entrou na UTI, que ele permaneceu uma semana na UTI, a moça que trabalha lá em casa veio me acordar desesperada. Paula, tem um ladrão na casa do seu pai e tem um homem de branco na sacada. E eu, meu Deus, eu saí correndo e realmente tinha um homem de branco, assim, dava pra ver de longe. Uma silhueta branca. E não só eu vi, como a moça que trabalhava na minha casa, o meu irmão, a minha mãe, a minha prima que quis ir lá ver. Todos viram. Todos viram. E essa figura, essa entidade, ficou lá durante seis dias. Você fotografou, inclusive. Mostrou pra gente. E aí você foi na casa, né? Fui na casa. Pra ver que não era ladrão, né? Pra ver que não era ladrão, realmente. E no contrário, né? Não era um ladrão. E foi, nossa, muita emoção você, eu, né? Saber que ele tava sendo guardado, a casa sendo guardada. Pra que ele fosse, né? Encaminhado de uma maneira com proteção, né? Pelo contrário, não era ladrão. Era a polícia do astral ajudando ele da guarda. Eu fico até arrepiada de contar isso, porque pra mim foi mais do que uma prova, do que tudo que eu, inclusive, vivenciei e aprendi, Marcelo, com você e no seu espaço. Como é real. E, assim, pra mim foi uma prova real mesmo, material, disso tudo. Sendo que eu nem precisava disso, né? Porque já tive muitas provas. Sim, a sensação, o coração já diz tudo, né? Claro. Mas é, foi muito importante. Mas muito fantástico mesmo, né? Gente, olha só. Eu quero só, antes de abrir o telefone, fazer um convite especial a vocês. Dia 8 de junho, anote aí. Eu vou estar no Teatro FECAP, desenvolvendo uma palestra lindíssima sobre relacionamentos amorosos, né? Falar de amor, eu acho que é a essência da vida. E essa palestra vai falar sobre o amor a dois, o amor de um casal, né? Hoje em dia não podemos falar só o amor de um homem e de uma mulher, né? Pode ser de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher, né? Mas é amor. E nós vamos falar de relacionamentos a dois. Mas sobre a essência masculina, sobre a essência feminina. Então é uma palestra onde eu vou tratar sobre paixão, amor, ciúmes, encontros e desencontros amorosos, uma visão espiritualista e uma visão psicológica. Só que vai ter o encanto da minha amiga cantora Adriana Mesadri, cantando ao vivo com a sua banda, com dança Carolina Parpinelli, que fez uma participação lindíssima numa única apresentação que aconteceu no ano de 2013. E esse evento também com uma única apresentação marcada agora para 2014. Vai acontecer de 8 de junho, domingo, no Teatro FECAP. Então quem quiser comprar os ingressos, já chegaram os ingressos, estão disponíveis no Espaço Entrevidas ou na internet. Na internet você entra lá no meu site, que é o entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, vai no link produtos e ingressos, tá? Lá dá para comprar. Ou então você vai dar uma ligadinha no 3868-4624, 3868-4624 e o Espaço Entrevidas, né? Está fazendo, está dando de presente para você, um desconto muito legal. Quem comprar o ingresso até dia 20, paga o mesmo valor que pagou em outubro do ano passado, né? Que pagou naquela época. Nós não reajustamos até dia 20 para estímulo e para favorecer todas as pessoas que queiram estar com a gente lá. Então quem quer ir, vale a pena adquirir, correr, adquirir seu ingresso, adquirir seu lugarzinho nesse evento que vai ser encantador, como foi o ano passado. Entra no site que tem fotos do evento do ano passado lá. Você esteve lá ou não? Eu não fui nesse, Marcela. Não foi? Então marca, dia 8. Gente, então vamos lá. Vamos abrir o telefone e conversar com os ouvintes. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala? Paula Cristina. Seu nome? Paula Cristina. Paula. Isso. Tudo bom, Paula Cristina? Tudo jóia e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Ô, Marcela. Diga. Eu gostaria de saber do meu profissional, que está meio, acho que está meio bloqueado. Então, o que você gostaria de saber? É assim, é que eu fiz faculdade na área de moda, depois fiz na área de artes plásticas, e não fluiu, entendeu? Eu fui para a sala de aula, trabalhei como professora de artes, também gostava da relação com os alunos, entendeu? Mas assim, o sistema de educação não me identifiquei bem, entendeu? Então, você está numa postura, você está colocando muito o poder de decisão, a oportunidade na mão de outras pessoas. O teu problema maior está na sua falta de motivação e liderança na própria vida. Você é ótimo profissional, tem um conhecimento fabuloso, mas não tem liderança. Isso é raio azul, como a gente fala, é a iniciativa, força, poder, compreendeu? Então, Paula, o que está te faltando é coragem. Eu vou assim, eu vou simplificar, está te faltando cara de pau, compreendeu o que é? Então, cara de pau para pegar os teus projetos, os teus sonhos e se arriscar, e fazer as coisas fora desse esquema quadradinho que você está seguindo, você está seguindo o convencional, o que dizem para você que é o caminho certo. Você está esperando oportunidade dada a partir do esforço ao longo de muito tempo. Você não está percebendo que a lei do merecimento pode trazer uma grande oportunidade em pouco tempo, quando você se abre para isso, compreendeu? Compreendi. Essa é a chave para você, coragem, cara de pau, é se arriscar. É como o programa está dizendo hoje, como essa história da Paula aqui com o pai dela, como a gente contou essa história do Manu, é você se arriscar, é não viver essa vida temendo o futuro, porque a vida passa. Já disse o Fagner hoje aqui, tá bom? Tá bom, muito só, mas agora, como eu não consegui nessa área, eu parti para a área do concurso, é interessante? É interessante para você se afundar. Quanto mais você procurar coisa que te dá segurança, concurso, tudo que te dá segurança, você está se enterrando, você vai viver vida de planta, de vegetal, porque você não está criando. E o caminho todo que eu estou te propondo é acreditar em você e correr a vida. Eu não estou te propondo plantar seus pés na terra. Não, entendi. Você está no medo. Não porque eu sou contra o concurso público numa época da vida pode ajudar uma pessoa. Eu sou contra a proposta que você está de buscar um concurso público, um emprego público por medo. Está errada a postura tua. Entendi, entendi. Aí passa para a gente, enquanto o Jean vai acertando aqui, lembrando. Pronto? Então vamos lá. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Marcelo. Oi, quem fala? Oi, meu nome é Ana. Tudo bom, Ana? Tudo. Ô, Marcelo, eu tenho uma dúvida, assim, sobre a Umbanda. Eu queria saber de vocês, se a gente que trabalha na Umbanda, a gente é preciso incorporar definitivo, assim, ou tem médium consciente e inconsciente? O médium consciente, ele é melhor, a mediunidade consciente, ela é mais avançada, porque a pessoa vai desenvolvendo o lado paranormal, ela tem mais lucidez do mundo astral. Então, assim, eu treino a mediunidade com as pessoas, primeiro sem vínculo religioso, compreendendo que a mediunidade é um conjunto de dons humanos, né, que independem de religião. A Umbanda, ela tem o seu benefício, mas ela é também uma visão unilateral. O legal é você conhecer de tudo, né, por isso que eu tenho uma visão que é universalista, compreendeu, Ana? Compreendi. Então, assim, não é obrigado, não, você não é nem obrigada a ficar trabalhando. Até o trabalhar na Umbanda ou na Mesa Branca é se o coração pede, se for uma coisa que você tem vontade de fazer de verdade. Não é, não deve nunca ser uma coisa feita por uma obrigação. Seria muito bom você participar de um curso de mediunidade e paranormalidade lá no Espaço Entre Vidas, porque é uma visão moderna, inovadora, até revolucionária, quebrando paradigmas, preconceitos, fronteiras preconceituosas. Você precisa abrir bastante a mente, mas eu te garanto que não é obrigatório ficar inconsciente, nem é o ideal. Tá bom, Ana? Entendi, porque assim, eu gosto muito, né, da Umbanda. Sim, a Umbanda tem coisas maravilhosas, ela tem coisas maravilhosas. O candomblé também tem, o cristianismo nem se fala, não é? E a Mesa Branca tem coisas muito interessantes. Temos que associar tudo isso, porque você não precisa só de vitamina C. Você precisa de A, D, B, B6, B12, você não precisa só de uma vitamina. Quem fica só numa religião vai sobrecarregar de uma vitamina só. Tá bom? Ok. Ok, Marcelo, obrigada, então. Um abraço, viu? Um abraço. Vamos lá atender mais uma pessoa. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Ana Paula. Tudo bom? Hoje é Paula, Ana e Ana Paula, das três. Fala, Ana Paula. É só a Egrégora, Paulinha. Tá aqui. Então, no caso, assim, eu tô tendo dificuldade em todas as áreas da minha vida, entendeu? Tipo, relacionamento, no profissional, na saúde também que afetou. E eu sinto, assim, como se eu não conseguisse sair, apesar de estar tentando, entendeu? Certo. Então, assim, eu fiz direito, formada, TIEOB, tudo, cheguei a trabalhar, mas não consegui deslanchar nessa área. Não consegui ir e agora eu tô indo pro concurso público. Você teve coragem de ligar pra mim ainda? É, então. Ô, Ana Paula, é assim, ó, como eu tenho pouco tempo, deixa eu te responder. Você fez direito, mas agora eu tenho que fazer errado, entendeu? Você tem que aprender a errar na vida. Tá tudo muito, é, seguindo muita regra. E aí tá o que você tá estragando. É, aprende com o Manu, de novo, eu tenho que falar. Aprende, teu pai tá ensinando muito hoje, Paulinha. Ah, deve tá lá orgulhoso. É, porque assim, o que vocês precisam, e você em especial, Ana Paula, é quebrar o medo, esse medo de quebrar, na verdade, expectativas dos seus pais. São coisas condicionadas. Você tem que se arriscar, não pode ficar presa. Você falou que em todos os setores da vida tá difícil? Tá, tudo. Porque você tá numa postura de, não, eu não posso. Eu não posso é porque você acha que não merece. Acha que não merece porque ouviu muitas coisas, muitas críticas a qualquer iniciativa criativa que parecesse louca aos olhos dos teus pais, compreendeu? Entendi. Então isso tudo te condicionou muito, você tem que quebrar esses condicionamentos e fazer como o programa tá sugerindo hoje, viver a vida com liberdade. Tá te faltando é liberdade, que aí tudo flui. O namorado vem também, as coisas todas resolvem, entendeu? Entendi. A coisa flui, mas você tem que aprender a errar. Não faz mais direito, faz errado. Tá bom. Tá bom? Entendi. Bração, Ana Paula. Obrigadão, viu? Tá tudo de bom, tá? Parabéns. Você vê, Manu, tá inspirando hoje. É a egrégora dele, do que ele passou. Acho que ele tá vendo essas situações e ele fala assim, puxa, passei por isso, graças a Deus, né? E até foram duas ouvintes que fizeram concurso público, né? E meu pai sempre falava pra mim, você tem que se estruturar na vida, Paulo, faz um concurso público. Olha só, você vê? Engraçado. Né? Engraçado isso. E eles têm um perfil, que meu pai, eu vejo ele parecido como o teu. Meu pai tocava violino. Igual seu pai com violão, né? E aí é o jeito deles extravasarem o sentimento. Muita sensibilidade, muita sensibilidade, mas um sentimento de impotência na vida material, na vida externa, né? Parece que o mundo não é deles, entende? Então eles vão se dedicando pra família, pro núcleo familiar, com muito amor, mas não olham pro mundo, não se dedicam, não percebem que eles existem. E a vida deles, até mesmo, eu costumo falar isso muito até pros pais e mães, né? Não esqueçam que se seus filhos, vocês amam tanto seus filhos, mas eles não existiriam se não fosse você. A sua individualidade já existia antes deles existirem. Então, você não pode achar que teu filho agora é a tua função, é cuidar da felicidade dele. Você tem que continuar existindo, né? Tem que continuar buscando a tua felicidade também. Parece que a vida dele acabou, por isso que ele encurtou a vida dele. Porque ele, em algum momento, ele achou que a vida dele tinha acabado. Ele se iludiu, né? Como tanta gente se ilude, né, Paula? Com certeza, Marcelo. Você perde o gosto pela vida, né? Isso que é muito triste. Meu pai tinha muito dessa segurança, de ter que fazer tudo certinho e, por fim, não aproveitava os momentos de felicidade dele, que era tocar o violão, viajar, ver mato, pescar. Meu pai adorava... Conviver com outras pessoas, com amigos, com outras pessoas, né? Festejar a vida, né? Bom, mas é isso aí, tá? Tudo se transformando em algo bonito e isso que é importante, né? Isso tá acelerando a evolução dele, que é uma coisa. Porque mexe com todas as energias, né? Então, mexe com o karma dele, positivamente, com o teu, com o de todos nós envolvidos. Há um movimento nisso extraordinário. Gente, muito rapidamente, quero reforçar o convite a vocês aqui. Dois convitinhos. A gente tá no final do programa. Primeiro, lembrar que dia 20 agora, de maio, terça-feira, começa o curso de Prosperidade e Reciclagem de Vida. Quem quiser participar, vamos falar sobre trabalho, família, dinheiro, saúde, amor. Promover uma mudança total na vida, né? Absoluta. Quem quiser estar participando, entra no meu site, que é o entrevidas.com.br Ou então, dá uma ligadinha no 3868-4624. 3868-4624, tá bom? Paula, nos últimos instantes, o que você gostaria de dizer? Eu gostaria de agradecer muito, Marcelo, pelo convite, por eu estar aqui hoje. Porque, pra mim, ter estado com você e aprendido com você, foi um grande passo pra mim compreender tudo o que aconteceu comigo e poder estar aqui em pé hoje. E grande parte desse projeto tem influência sua. Que me fez enxergar o mundo de outra maneira. Muito obrigada. Emocionado e orgulhoso, viu, querida? Muito obrigada. Obrigado mesmo pelo carinho da tua presença e do que você transmitiu de luz hoje aqui. Obrigada a você. Gente, daqui a pouco o programa vai estar na internet e no mural do Facebook. É só entrar Marcelo Cotrim no Facebook. Vai estar o link do programa com a Paula, da música, do texto, do Manus Projeti. Então, vai estar tudo lá. Gente, grande abraço a todos vocês e até amanhã, amanhã é quarta-feira, ao meio dia e meia, aqui na Mundial.